Abertura 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 A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a esse povo o Filho salvador. A nós fazemos o Filho, o Filho, o Mano, o Rei, na redenção perfeita que Ele nos protege, que todo bem a morte é o nosso bom Senhor. Oh, Pai, a Deus, oh, Pai, a Deus, o todo o seu amor. Oh, Pai, a Deus.